Bom dia, meu nome é Johnny e sou o chefe pizzaiolo do La Tavola Buffet. Hoje nós estamos aqui para preparar uma pizza de goiabada. Primeiro vamos começar pela massa. Então, os ingredientes. Meio quilo de farinha de trigo. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. 50 ml de azeite extra virgem de oliva. 10 gramas de fermento granulado seco. 250 ml de água. Vamos então para o preparo da massa. Primeiro vamos colocar a água. O açúcar. O sal. Dissolver o açúcar e o sal. O fermento biológico. O azeite. E inserir a farinha. Reserve um pouco da farinha. Vamos misturar bem os ingredientes. Após misturar bem a massa, você vai colocar em cima da pedra para terminar de sovar e misturar bem. Quanto mais misturada a massa, melhor. Agora a massa já está pronta. Nós vamos deixar descansar por uns 40 minutos. E o ideal é que a gente recubra com o filme. Para que a massa não resseque. Muito bem. Nós temos aqui a massa já dividida em porções menores. E após 40 minutos a 1 hora de crescimento. A porção de massa da receita, ela faz 2 a 3 porções menores. Agora para a abertura da massa, nós vamos proceder do seguinte modo. Você pode abrir tanto com a mão, quanto com o rolo. Seu critério. Os discos de massa nós vamos abrir do tamanho da forma que vai ser utilizada. Após a abertura da massa. Após a abertura da massa, nós vamos untar a forma com azeite. Para evitar que a massa venha a aderir na forma. Colocamos a massa na forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E em seguida nós vamos perfurar a massa para não criar bolhas Pode ser utilizado um garfo Após perfurar bastante a massa Levamos ao forno a 180 graus por uma média de 15 minutos Depende do seu forno Vamos agora ao preparo da pizza Romeu e Julieta Para essa pizza nós vamos precisar de 250 gramas de goiabada fatiada 400 gramas de mussarela ralada 200 gramas de requeijão cremoso Para o preparo Colocamos A mussarela Após colocarmos a mussarela Vamos colocar a goiabada Mussarela, goiabada Agora Requeijão cremoso Finalizada a montagem da pizza Só levar ao forno Tempo necessário para derreter a mussarela Em torno de 10 a 15 minutos Depende do forno Está pronta Após 10, 15 minutos de forno A pizza Romeu e Julieta Goiabada com catupiry Bom apetite